Muito bom dia, Rogério. Prazer falar com você mais uma vez. Vamos esclarecer esses números que me chamaram a atenção. A Ibovespa perde 0,99% aos 127 mil pontos. E com o exterior o tombo de 10,57% da Petrobras. Dá um panorama disso aqui porque me chamou a atenção e preocupa essa situação toda envolvendo não só a questão da Ibovespa, mas também o da Petrobras nesse momento. Na verdade, o Ibovespa caiu porque a Petrobras desabou. Ela desabou porque na quinta-feira à noite a Petrobras soltou o balanço e anota explicativa se de fato ia pagar dividendo ou não. E como já tinha sido falado anterior, que o Jean Paul Pratos já tinha disse que a empresa não vai pagar mais tanto dividendo, que a empresa vai usar o dinheiro. E aí o que vem se notando é que as antigas empresas da Lava Jato voltaram a prestar serviço para a Petrobras e isso assusta a gente de novo. O investidor vendeu muito lá no final de fevereiro por causa disso. Então teve uma queda. E aí com o resultado de quinta-feira, mostrando exatamente que era aquilo que foi dito, a Petrobras chegou a cair 11%. Ela chegou a cair mais de 11% e fechou com 10,57% de queda. E isso fez o Ibovespa cair. Só que assim, a Petrobras caiu só ontem. Não, ontem foi o dia que maior queda. Desde a declaração do presidente da Petrobras, o Jean Paul Pratos, ela já caiu 18,36%. Ou seja, o investidor está saindo da Petrobras, está vendendo o papel e está indo embora porque acha que não tem nenhuma vantagem em continuar com esse papel. Tanto é que o volume de negócio no dia de ontem foi muito superior a qualquer outras negociações. Então, quando você tem um volume de 8 bilhões de reais sendo negociados na Petrobras em um dia atípico, você fala assim, ué, o que aconteceu? É exatamente isso. A notícia que empurrou o preço. Por quê? Qual é a média de valor que é negociado na Petrobras por dia? 2 bilhões, na média. Só ontem foi negociado 8. Ou seja, negociou 4 dias de volume, 4 vezes mais um dia normal no papel. Por quê? Por causa dessa notícia de que a empresa vai diminuir os dividendos e vai embora. Ah, mas só isso é importante, Zé? É que, na verdade, o investidor, eu, você, as pessoas que colocam o dinheiro na bolsa, o Edel Santoni que coloca, mas não fala para ninguém, fica com medo do dinheiro dele se esvair, do dinheiro dele ir embora. E aí acaba vendendo. É o chamado acende o sinal de alerta ou é um exagero? Não, é isso aí mesmo. Acender um sinal de alerta em relação à administração da empresa e o que é que ela vai fazer com o dinheiro que ela ganha, uma vez que o discurso do atual governo é a Petrobras é nossa, mas é nossa de quem? É nossa do povo ou é nossa deles? É, bem lembrado. Precisa ver qual o posicionamento, né? Qual realmente, qual é a real posição. E vinha tão bem, né, Rogério? Estava tudo andando dentro dos conformes, né? E como você bem citou agora no início, algumas atitudes do próprio governo já levaram a essa situação toda, né? Desencadeou, né? É, durante o ano de janeiro, primeiro de janeiro e do último dia de dezembro, na verdade, até o topo ali, onde ela começou depois dessas notícias por parte do presidente da Petrobras, ela já tinha subido 15%, ou seja, já tinha superado em 50% a mais o valor do que a gente deixaria o dinheiro na cadeneta de poupança, né? Ou no CDB, no CDI, já tinha ficado muito melhor o ganho dos investimentos. Agora, ela tá caindo 5,78% em relação ao fechamento do último dezembro. Então, isso mostra que o que era lucro investir na Petrobras passou a ser prejuízo na Petrobras. A outra que não consegue sair do limbo também é a Vale, né? A Vale, a gente tá olhando todos os bancos internacionais, nacionais, todo mundo falando da Vale, com a possibilidade dela ir até os R$86,00 de valor. Só que, assim, a empresa fechou o ano lá em R$77,26 e ontem fechou em R$66,00. Ou seja, tem uma queda de R$17,00. As expectativas aí até o final do ano, que ela ultrapasse os R$78,00, vá para mais de R$86,00. Aí, sim, tem oportunidade de investimento, uma vez que o papel já caiu bastante nesses primeiros três meses de investimentos. Valeu, Rogério. Obrigado mais uma vez pelas informações. Obrigado, eu sou Rogério Araújo, da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos ou como aplicar o seu dinheiro, acesse rogeroaraújo.com.br.